Eu tô fazendo um antepasto de abobrinha, né, pra eu mostrar melhor aqui, ó, a minha transmissão. Acabei de abrir o frango vegetal, comecei outro livro. Alex, boa noite. Boa tarde. Bora pra mais um vlog? Hoje é domingo, e domingo é um ótimo dia pra gente pensar em como a gente quer que a semana aconteça, né? Daí agora já são quase 4 horas, 10 pras 4 da tarde, e eu procrastinei amanhã e começo da tarde inteiro, porque eu tô me sentindo assim, tem muita coisa pra fazer, e eu não sei por onde eu começo, aí ao invés de eu começar a fazer o que eu realmente tenho que fazer, eu faço outra coisa. Já aconteceu com você? Então, o que eu faço quando esse tipo de coisa acontece comigo? Eu percebo que eu tô patinando e não tô saindo do lugar. uma lista. Então é isso que eu vou fazer agora, uma lista do que eu quero fazer pra preparar a minha semana, e aí a gente vai fazendo as coisas dessa lista pouco a pouco, com calma, e o que der pra gente fazer hoje a gente faz, o que não der, faz amanhã, tá tudo bem. Amanhã ainda é segunda, ainda é começo da semana. Bora comigo? Fiz aqui a minha listinha, vou ler com você. Se der uma balançadinha a câmera aí, perdão, porque meu tripé tá lá embaixo, tô com preguiça de descer pra pegar. Mas vamos lá. Coloquei aqui na minha listinha, cozinhar, lavar e hidratar o cabelo, que vocês estão vendo que eu tô até de rabo de cavalo, todo mal feito. Unhas, preciso pintar, lavar roupa, organizar o calendário da faculdade, e passar as metas pra agenda. As metas, no caso, seriam as metas da semana, não meta, nossa, meta, mas assim, meta do tipo, seja um ser humano útil e beba dois litros de água, isso. Tem uma coisa aqui, que eu já sei que não vou fazer hoje, que é lavar roupa, porque aqui na minha casa, dia de final de semana, geralmente falta água, e aí assim, falta água na rua, né? Eu tenho caixa d'água, então óbvio que a minha casa ainda tem água, mas se eu botar roupa pra lavar, gasta muito da água da caixa, e daí acarreta em alguns problemas, além de eu ficar sem água pra tomar banho, por exemplo. Não é uma boa... não, uma boa forma de começar a semana, né? Arrumei um canto pra colocar a câmera pra poder arrumar minha postura, que eu tava aqui toda torta. É... lavar roupa vai ficar pra amanhã. E o que é que eu vou começar a fazer aqui? Eu acho que eu vou começar a minha lista pelo meu cabelo, porque eu gosto de lavar o cabelo e deixar ele secar um pouco pra poder secar na escova. Então, se eu deixo isso pra muito tarde, não dá pra esperar ele secar um pouco, aí eu tenho que secar tudo na escova, e aí, além da escova secadora, que na verdade é a escova modeladora, não ter sido feita para secar o cabelo, você sabia disso? Era só pra modelar, é pra você pegar o cabelo de seco pra úmido ali, sabe? Levemente úmido, e modelar. Não é pra secar o cabelo do zero com a escova modeladora. E eu não gosto de secar com o secador, enfim. Eu gosto de deixar ele secar um pouco antes de passar a escova. Então, eu vou lavar, hidratar e cuidar do cabelo. E aí, depois do cabelo, eu vou fazer alguma outra coisa da lista enquanto o meu cabelo dá uma secada, e aí eu volto pro cabelo. Então, bora lá. Vou mostrar o que eu vou usar no meu cabelo hoje. Hoje eu tô vivendo perigosamente nesse vlog aqui, porque o meu celular tá praticamente pendurado na prateleira onde eu coloco produto, porque eu não tenho um tripé decente. O tripé que eu gostava é quebrou. Daí eu tenho um outro que ele é pequenininho, ele não dá a altura que eu preciso, sabe? Mas tá bom aí, né? Meu cabelo é Eudora Dependente. Então, hoje eu vou lavar o cabelo com a linha Nutri Rosé, aqui o shampoozinho, o condicionador. E eu vou finalizar com a linha completa. Então, eu tenho também aqui o leave-in, que tá em cima da câmera. E tenho uma gota, uma gota do óleo, e uma gota. Mas ainda dá pra passar na ponta do cabelo, ver se é isso que eu vou usar. Eu tenho um óleo decente, tá? Do tubo cheio aqui, mas... Eu uso até a gota, até a última gota dos meus produtos. Eu tô obrigada a nada. Eu gosto de começar desembaraçando o meu cabelo, pra já tirar cabelos soltos que estão aqui, pra não ficar aquele bolo de cabelo no ralo depois, sabe? Esqueci de mostrar que hoje vai ter máscara também, tá? Hoje, como vai ter máscara, eu não passo pra lavar, gente, não passo nada. Eu só vou e lavo, porque eu quero que nas pontas não tenha nada, pra quando eu entrar com a máscara, ela ter uma ação mais profunda. Se fosse uma lavagem de dia a dia, que eu ia passar só shampoo e condicionador, aí eu provavelmente passaria ou um óleo, ou algum hidratante, algum condicionador de pré-shampoo na ponta, pra garantir saúde da ponta do cabelo, garantir que ele vai ficar com a ponta cheinha, como o meu cabelo fica sempre. Hoje não teve ceninha a estéril de chuveiro, porque falta de tripé. Enfim, já acabei de sair do banho, botei uma roupinha, tava aqui passando isto aqui, porque, isto aqui é um outro brondeador, tá? Porque iniciamos ontem oficialmente a melhor estação do ano, a primavera. Agora vai adiantar. Como eu tenho cor natural de palmetto, eu dou uma usada nisso aqui, pra tentar dar uma empalada na minha cor. Eu não consigo ficar morena, não consigo bronzear, mas meu braço, ele é um pouquinho mais escuro do que a cor da minha perna. Daí, quando eu quero botar um vestiginho, uma roupinha mais calor, eu acho que fica muito feio esse tom, o sobretom, porque, imagina, menina, meu braço já é branco desse jeito. Imagina a cor da minha perna. Daí, eu passo isso daqui. Por isso que eu já estou de roupa, porque eu passo só na perna mesmo. Se for passar no corpo inteiro isso aqui, precisa ficar sem roupa até a pele absorver. Eu passei só na perna, não estou de shortinho. Está tudo bem. Daí, agora, antes de mexer no cabelo, eu vou fazer também a skincare de rosto, porque domingo é o dia de passar meu retinol. Eu não uso todos os dias retinol, porque minha pele não se dá tão. Mas hoje minha pele está boa. Boazinha. Não está com rosácea tacada, nem nada. Daí, eu vou passar aqui um pouquinho de retinol. Na boca não precisa, né? Nesse último mês inteiro, eu dei uma baita descuidada da minha pele, com a desculpa de que tinha que ficar fazendo lavagem nasal. Se você quer de paraquedas aqui, eu peguei desvio de septo. Hoje está completando um mês. E aí, ainda estou fazendo várias lavagens nasais, várias vezes ao dia. Mas, eu dei uma bela descuidada da minha pele, porque eu passava creme, daí tinha que fazer lavagem, daí eu molhava todo o meu rosto, aí os cremes saíam, aí eu, ah, não quero passar. Também teve dia que eu estava só de saco cheio mesmo, eu falei, ah, não vou passar. Então, o que aconteceu? Estou passando creme aqui no colo, tá? A gente tem que passar também, tá? É, o que aconteceu? Meu rosto encheu, a câmera não vai mostrar, porque a câmera do meu celular tem, tipo, um filtro, mas o meu rosto encheu de carocinhos, que não sei se dá pra ver, meu bochecho tem também. Tem aqui, ó, não sei se está dando pra ver, tem no nariz, meu rosto encheu de carocinhos, porque eu descuidei da minha skincare. E não é que eu tenho skincare super nossa, não, tá? Só que o meu rosto, eu tenho a pele muito seca, eu tenho tendência à rosácea. Então, eu preciso, preciso, obrigatoriamente, de, minimamente, usar um hidratante e um protetor solar todo santo dia, né? Aí, essas outras coisinhas que eu vou passando assim, é, é, exceção, mas, obrigatoriamente, eu preciso passar um hidratante um protetor solar todo dia. Se não, acontece isso aqui. Se eu, e, se eu, isso aqui, está desse jeito, porque eu não usei hidratante, mas eu usei protetor solar. Se eu não usei um dos dois, aí, meu bem, aí, ela está com a rosácea, aí, eu fico com a cara toda vermelha, parecendo que eu tomei um estapa, mas inteiro, assim, sabe, que pegou a bochecha inteira, não foi só um blush mal passado, não, bochecha inteira. Todo mundo fica me perguntando o que aconteceu, fico com carinha de insolação, sabe, maravilhoso. Estou passando agora, meu queridinho, será ver. Isso aqui, é o meu todo dia, isso aqui, e protetor solar. Todo santo dia, eu preciso passar isso. Se eu não passar, a minha pele, pede socorro. Mas, aí, eu passei um tempo aí, sem cuidar da minha pele direito, agora, eu estou voltando, e, daqui uns dias, esses casacinhos vão sumir, se Deus quiser. tem uma meta para o ano que vem, para o 2025, que é ir na Dermato, porque eu quero ver umas pintas, umas coisas, isso não é nada urgente, tá, não estou negligenciando nada, não, umas pintas que eu já tenho há muito tempo, e que eu queria tirar, que me incomodam um pouco, mas eu vou deixar para isso, só, no ano que vem, já estou eu aqui, em setembro de 2024, fazendo meta, para o 2025, deixando as coisas para depois, mas, enfim, é isso. skincare de hoje, será isso, será ver, e, retinol, é amanhã de manhã, eu vou passar um outro, que é esse aqui, que é o meu complexo de peptídeos, que eu amo, e, será ver também, lavo o rosto, passo isso aqui, será ver. Será que esse vlog vai até amanhã? Não sei, mas se ele for, vai estar, vai ter registro aqui. Agora, vamos para o cabelinho, meu cabelo, está em transição de química, daqui assim, para baixo, eu tenho o Fashion Gold, e daqui para cima, eu uso uma outra química, que ela é mais fraca, ela não alisa o meu cabelo, está vendo as ondas aqui? Se eu finalizar o meu cabelo, essa parte aqui de cima, seca o cacheado, e um cacheado mais aberto, porque o meu cabelo, ele tem um cacho bem fechado, mas aí aqui, eu uso esse produto, para dar uma desmanchada ali, uma abrida, abrida, essa palavra está errada, mas enfim, você entendeu o conceito, né? E aí, eu estou cortando ele, para poder tirar o Fashion Gold, ficar só com essa química nova, que eu estou usando, que é uma química mais leve, não é Botox, ela tem um nome próprio da marca, que chama, a marca que eu uso, esse produto é a Codicite, daí eu uso um produto, que chama Liso 30 dias, que o que ele promete? Que o cabelo vai ficar liso, por 30 dias, mas é uma química que sai do cabelo, isso é o que eles dizem, né? E que, depois que o cabelo volta ao cacho normal, eu já usei essa química antes, ela não agride o meu cabelo, ela não derrubou o meu cabelo, e ela realmente não alisa o meu cabelo, ela me entrega um resultado bem natural de cabelo ondulado, que é o que eu procuro, então, assim que a Fashion Gold sair, talvez eu apareça aqui neste vlog, com o visual mais ondulado, mais cacheado, mas isso é para os próximos capítulos, não estou com pressa disso, não. E, porque eu não deixo o meu cabelo cachear? Porque eu gosto de usar o meu cabelo liso, de escova, de chapinho, e, o meu cabelo cacheado natural, ele não fica liso. Eu posso fazer a chapinha mais forte do mundo, eu faço chapinha em salão de beleza, e o meu cabelo natural, ele arma, ele desmancha, ele fica poroso, ele fica, não fica liso. Então, eu preciso fazer alguma coisa para poder ficar liso com o escovo, para poder segurar o escovo. E também, porque eu acho mais bonito esse visual ondulado do que o meu cabelo mesmo. Eu acho o meu cabelo bonito, tá? O meu cabelo cacheado. Vamos ver se eu acho uma foto para deixar aqui, para assustar quem está assistindo esse vlog. Assustar no sentido de que é muito diferente do que eu mostro aqui, né? Eu acho ele bonito, ele é estiloso, é muito estiloso. Só que, eu não me identifico com esse cabelo, porque quando eu era pequena, quando eu nasci, até os meus 11 anos, o meu cabelo foi ondulado. O meu cabelo ficou cacheado desse jeito dessa foto aí, quando eu fiquei mocinha. Teve mudança hormonal e aí meu cabelo ficou muito cacheado. E eu não aprendi a lidar com ele, daí eu fiz progressivo, daí depois eu fiz transição, assumi ele e também não conseguia lidar com ele. E aí eu fiz progressivo de novo. Então, eu prefiro um cabelo ondulado. E esse produto que eu uso hoje, ele me entrega esse efeito, que é um cabelo muito parecido com o cabelo que eu tinha quando eu era criança, eu fui pré-adolescente, que é o que eu gosto. Então, é por isso que eu uso esse produto. E por isso que eu não assumo o cacho natural do meu cabelo, mas uso um cacho que é, quer dizer, vou usar, né, que eu vou ter na transição, um cacho que não é exatamente o meu. Enfim, se eu falei demais, eu queria ir neste banheiro. Vamos deixar esse cabelo secar um pouquinho e fazer outra coisa. Não filmei, porque tá um pouco tarde, daí eu queria acelerar o rolê aqui, mas repolho raladinho. Eu tenho um outro vlog aqui onde eu pico isso aqui na mão, ralo a cenoura na mão. Hoje, eu tava querendo ser prática, então foi no processador. Daí ele fica com essa texturinha de picadinho, bem picadinho, né, não fica tirinhas. Mas fica gostoso também, pra misturar os dois, fazer uma saladinha. E aqui, eu tô fazendo um antepasto de abobrinha, então aqui tem abobrinha, pimentão, azeitona, alho, sal, salsinha e uva passa. Tá faltando uma cebola aqui, mas eu esqueci de picar e agora eu quero botar isso aqui no forno logo, então vai ser sem cebola dessa vez. Meu cabelo deu uma boa secada nesse tempo que eu fazia essas coisas. E aí, dá pra eu mostrar melhor? Aqui, ó, eu tava falando pra vocês sobre a minha transição. Transição entre duas químicas, né? Aqui a química de cima é que deixa o meu cabelo meio ondulado, então aqui tem caixa, tá vendo? E aí, aqui embaixo, a ponta espigada e lisa da Fashion Gold. Falta pouco, né? Pra eu conseguir ter o cabelo inteiro ondulado. Falta isso aqui. Acho que até o meio do ano de 2025, eu vou estar com o cabelo no mesmo comprimento aqui, só que todo ondulado. cabelinho feito, escovadinho. E eu tô aqui tomando uma vitamininha de banana com cacau e proteína de baunilha e esperando o meu antepasto ficar pronto. Esse copo aqui, ele ataca o meu toque. Porque ele tem a aba aqui, ó, e o bico é torto. Tipo, o mais natural seria ficar aqui, né? Porque daí tu segura aqui e bebe. Ou, se fosse com a outra mão, segurava aqui, né? E o bico aqui, certo? Mas não, o bico é aqui. Tem que segurar assim pra beber. Não é assim. Se bem que fica mais confortável, né? O pulso aqui assim do que assim. Enfim. Resultado do meu antepasto. Belíssimo. E aí aqui a gente tampa e deixa de ponta cabeça em cima de um pano de prato por um tempinho. E aí o calor, eu acabei de tirar ele do forno, né? O calor vai lacrar esse vidro. Coloquei aqui no lugar da minha cozinha que eu não vou mexer. Eu vou deixar alguns minutinhos aí. Daí o calor vai selar esse vidro. Daí isso aqui fica protegido como uma conserva de mercado até o dia que você quiser abrir. Não sei por quanto tempo pode ficar fechado porque geralmente aqui eu como no máximo em uma semana. Mas enquanto você não abre, ele tem vedação. Então fica bem conservado. Acabei de abrir o frango vegetal enlatado que eu mostrei em um outro vlog aqui do canal. e assim, parece que eu abri uma latinha de whiskas. Parece. Só um pouco mais duro. Tem bastante água dentro e na lata tá falando pra descartar. Então acho que eu vou colocar numa peneira e depois vou refogar. A aparência não é nada bonita mas mais louco é que tem cheiro de frango. Não ficou bonito. Nem tampouco ficou gostoso. Tá comível. Mas não tá gostoso, não. Mas eu vou comer que comprei, né? E fonte de proteína. Fiz aqui minha marmitinha pra levar pra manhã. Então aqui tem saladinha de cenoura, repolho e tomate picado. E o frango que não ficou lá essas coisas. Mas é isso aí. E aqui tem o café da manhã que é um mingauzinho de aveia gelado. Tudo de bom agora pra esse calor, né? E melão e uva passa. E aqui tem uns acompanhamentos. Então aqui eu tenho um molhinho que eu fiz com vinagre, mostarda e sal pra temperar essa salada aqui. Aqui tem granolinha zero açúcar pra dar um croque no meu café da manhã. E aqui tem meia barrinha de proteína que é a minha meu bombonzinho, né? Minha sobremesa depois do almoço. E completa as proteínas que eu preciso pra essa refeição. Essa marmita ela é um kitzinho que fecha as três. E ela veio com um joguinho de talher. Deixa eu mostrar. Ela veio com esse joguinho de talher que é rashi, né? Aqui. E também é uma colher e um garfo que também é uma faca. Se você reparar aqui nessa pontinha ele tem dente de faca. Mas eu acho isso aqui muito ruim pra comer principalmente saladinha picadinha igual eu levo. Então tem o meu kit de talher. Aí aqui encaixa tudo em cima da outra e vem a tampa. E eu tenho essa bolsinha térmica aqui que é propícia pra levar ela e mais nada, né? Olha só fica ela né? Fica esse vão que dá pra encaixar aqui os talheres e dá pra colocar aqui também mais uma barrinha de proteína que eu gosto de carregar na bolsa porque se de repente eu passar do horário de chegar em casa ou se me der vontade de fazer um lanche entre as refeições se for um dia que me der muita fome aí eu tenho mais alguma coisa. E eu dei uma estragada na minha marmita aqui, ó em breve vou ter que comprar uma nova. Vou colocar meu antepasto na geladeira mas e mostrar não sei se dá pra ver aí no vídeo que a tampinha tá abaixada aqui, ó que ela pega vácuo tá vendo? E daí entra. Minha cozinha está sendo deixada nesse estado caótico porque a bonitinha que acabou de terminar de lavar uma louça que eu preciso guardar tá limpa porém já são 8h42 e tá proibido reparar no notebook jogado ali, tá? E eu precisava estar dormindo às 9h mas é óbvio é muito óbvio que se eu ainda estou aqui por baixo às 8h43 agora 9h eu não vou estar dormindo, né? Comecei outro livro Jane Austen não sei falar essa palavra rabadia de esse lugar aqui eu já estou já comecei a ler já faz dois dias então agora já estou em 13% mas mais importante mesmo que eu vim registrar aqui é que já são 9h49 e eu não estou dormindo ainda Alex boa noite descanse bem eu volto amanhã 20h Música Cheguei em casa, já vim direto pegar minha listinha para ver o que falta fazer E bastante coisa, falta fazer as unhas, lavar roupa, organizar o calendário da faculdade, passar as metas para a agenda Só que eu tenho um outro problema de trabalho para resolver agora, então eu também não vou poder fazer isso O máximo que eu fiz foi colocar uma roupa de cama na máquina que precisava, daí troquei a roupa de cama que estava aqui Mas já vou sair para trabalhar um pouco mais agora Vamos ver o que eu consigo fazer quando eu voltar Voltei, um pouco mais cansada, um pouco mais brilhando porque está muito calor de coque Terminei o meu servicinho agora E são 5h23 da tarde O que vai dar tempo de eu fazer hoje ainda? Nada Então vamos lá, vamos pegar a lista, né? Porque eu comecei esse vlog falando da lista Faltava passar as metas para a agenda E isso daí eu acabei de fazer Faltava Lavar roupa, mas como eu tive que pôr roupa de cama para lavar Eu não vou conseguir lavar outra roupa hoje porque eu não vou ter varal para estender Então a roupa de usar vai ficar para lavar amanhã O unha não vou fazer hoje, não vai estar tendo como E o calendário da faculdade O calendário da faculdade também não vou fazer hoje porque eu estou brisada Porque assim, acabou o módulo, mas não acabou o mês E o calendário da faculdade eu faço todo mês Então acabou o meu módulo da... Se você não entendeu nada, eu faço faculdade de modalidade híbrida E daí a gente tem módulos, né? E esse último módulo acabou no meio do mês Então a gente está começando um novo módulo Mas o calendário continua sendo o calendário de setembro Que é o calendário que eu estou usando agora Então eu não vou precisar fazer outro calendário para a faculdade Vou mostrar para ficar mais fácil você entender Mas antes aqui, minha agendinha Minúscula, que também é a minha carteira Coloquei aqui as coisinhas que eu tenho que fazer da faculdade Que são duas aulas que eu tenho para assistir Aí tem um capítulo de livro que eu tenho que ler também Tenho que pôr aqui E aqui as metas da semana Aqui tem os dias da semana E aqui tem esse Vzinho Que é de vitaminas, que eu estou tomando Esse Azinho, que é de água Que eu estou tentando tomar 2 litros de água por dia E esse Dzinho são dias que eu segui a dieta certinho Só para eu ter um controle mesmo Aqui é um espacinho para colocar compromissos com data Então quando eu tenho uma consulta Por exemplo, semana passada eu tive uma prova Quase não usei a agenda semana passada, mas enfim Como essa semana eu não estou com nenhuma data marcada Aliás, tem um compromisso que eu preciso marcar aqui na sexta-feira Mas eu vou colocar aqui nesse vlog Aqui eu coloco o que eu tenho data certa para fazer E do que eu não tenho data certa para fazer Então aqui eu vou criando coisas que eu não tenho data certa para fazer Esse layout aqui de planner Fui eu que inventei Olha, quando eu falo em calendário da faculdade É disso aqui que eu estou falando Ele é uma lousinha E aí aqui eu anoto as aulas que eu tenho por fazer E as atividades que inclusive Estou precisando atualizar aqui Que aqui eu já entreguei E aqui também Então esse módulo acabou Inclusive eu já fiz até a prova Agora eu só preciso esperar sair a nota E aqui agora eu tenho que colocar As aulas da semana Que são nas duas quartas-feiras Vai ter aula 1 e aula 2 desse módulo que eu estou iniciando agora Mas eu não vou precisar refazer o calendário inteiro, sabe? E daí como as atividades e provas do próximo módulo Vão acontecer só em outubro A gente está aqui no calendário de setembro Eu vou atualizar isso tudo só no final do mês Que é quando chegar aqui no final dessa semana Eu apago tudo isso que está escrito aqui E aí faço uma nova anotação aqui E novas anotações aqui em cima Para eu ficar sempre de olho Porque eu estudo aqui, ó Minha escrivaninha abrindo aqui Está uma zona E eu preciso arrumar isso daqui Antes de começar a aula Mas enfim Então eu fico sentada aqui E isso aqui está sempre do meu lado Daí eu fico ciente do que eu estou devendo Enfim, agora eu vou estender a roupa de cama que eu lavei E vou tomar um banho E fazer aquela arrumaçãozinha Que eu fiz para trabalhar ontem, sabe? De fazer marmita Deixar as coisas prontas para o dia seguinte Eu vou fazer só isso Porque agora já vai dar 6 horas da tarde Já está muito tarde Eu vou dormir às 8, né? Então 6 horas já estou no horário de pensar numa jantinha Começar a fazer uma rotina noturna Então eu vou encerrar esse vlog por aqui Até porque eu preciso postar esse vlog amanhã Então, como eu ainda preciso editar ele Provavelmente vai atrapalhar a minha rotina noturna Vai Apesar de que ele já está parcialmente editado Porque eu já vou gravando Toda vez que eu tenho um tempinho Eu sento e dou uma editadinha Então ele já está parcialmente editado Mas Tem Coisa para fazer ainda E eu quero terminar de editar ele Hoje Para poder ele entrar no canal amanhã Então Eu vou encerrando ele por aqui Espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou E se você gosta de vlogs de dia a dia Se inscreve aqui no canal Para você acompanhar os próximos Um beijo E até o próximo vídeo Tchau